Sim, calma. É, olha pra que vai de novo, é. Olha pra que vai no final. É o Lago Della Rossa. Bivacco San Camillo. La Diga. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. Punta Arnaz con el Viaxailo. No, no, no. No, no. Me mando a Bíblia. A Bíblia. Auto Santa Maria. Pai. No, no. Pai. 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 Tchau! 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 Tchau!